Hoje vamos conhecer a história de Maria Eduarda, a MC Marangoni, uma jovem que encantou o Brasil com seu talento como criadora de conteúdo. A trajetória de MC Marangoni começou cedo, ainda criança, quando participou do programa Silvio Santos. Naquela ocasião, ela conquistou o coração do apresentador e do público com seu carisma e talento. Recentemente, com a morte do icônico Silvio Santos, sua participação no programa voltou a circular na internet, despertando curiosidade das pessoas sobre como ela está atualmente. Após brilhar na TV, Marangoni seguiu sua paixão pela música, lançando diversos videoclipes que somam milhões de visualizações. Mas ela não parou por aí. Em 2023, decidiu investir em outra área, a criação de conteúdo exclusivo na Privacy. Hoje, Maria Eduarda fatura alto na plataforma, onde realiza parceria com outros criadores de conteúdo, com uma base de seguidores que já ultrapassa 300 mil no Instagram. Marangoni não esconde seus grandes sonhos. Ela tem o desejo de dividir o palco com Anitta, a sua maior inspiração na música. Apesar da fama e do sucesso, Maria Eduarda é uma jovem que valoriza o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ela adora praticar musculação, dançar, viajar e curtir festas com amigos. Mostrando que, por trás da artista, existe uma pessoa autêntica e cheia de vida. Com tanto talento e determinação, MC Marangoni segue trilhando seu caminho e, sem dúvida, ainda vamos ouvir falar muito dela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!